Eles dizem assim União fêmea Sangue frio A malta não para Dizem tom maluco com os niggas Dizem tom maluco Dizem tom maluco com as tropas Dizem tom maluco Dizem tom maluco com as fêmeas Dizem tom maluco Dizem tom maluco com os niggas Dizem tom maluco Dizem 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 que eu to Dizem Dizem que eu to Dizem Dizem que eu to A malta não para Swaggy não falha, DJ não maia Estou com minha fêmea, niggas Não me toca, niggas Não to louco Swaggy no pé Swaggy na via Cheio de novinha Canuca rabuda Só quero amelada Se for pra curtir, vamos curtir Como diz o Ken Black Nosso Swaggy está em dia Não sou angolano Sou moçambicano Se rendes com Swaggy Swaggy é do fardo Rendes com o nosso Swaggy E por cima nos falham mal Fale o que quiseram, a malta não para Swaggy de baixo pra cima Não sou aquele nigga que vocês diziam que era Porque aquele tempo já era Pergunta pra Black Snake Pra tua banda rende com o nosso Swaggy E tudo o que a malta faz Quando suego na tua banda Toda garina da tua banda rende com as niggas Swaggy maluco 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 Dizem tão maluco Dizem tão maluco Dizem tão maluco Com as fêmeas Dizem tão maluco Dizem tão maluco Swaggy Dizem tão maluco Dizem 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 que eu tô Dizem Dizem que eu tô Dizem Dizem que eu tô Render no suegue é que faço Desse game já não paro Ninguém dizem que sou chato Grifos pousados no guarda-fato Caguei pra pulha, eu só quero ser santo Tentas, tentas, não vais conseguir Sempre na via com o nigga bem gay Dessa baby jona adianta fingir Dessa loucura não vou desistir Falhas da gang e depois quer seguir Tua prima, tuas bicas, teu nigga só quer curtir Nossa loucura já tá de subir Tua canuca só rende com a manta Tua cita também senta minha falta Isso é que me espanta Sempre pousado como a nigga escafia Eu já te digo que isso aqui não é mafia Faço da minha life uma drena Loucuras perdidas que nem vale a pena Minado quando chega só desarruma a cena Fica quieto e entra no sistema Longe da búfia já não quero lema Dizem que estamos maluco Swag 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 maluco Dizem tão maluco com os niggas Dizem tão maluco Dizem tão maluco com as tropas Dizem tão maluco Dizem tão maluco com a fêmea Dizem tão maluco Dizem tão maluco com o Swag Dizem tão maluco Dizem, 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 dizem que eu tô Dizem, dizem, dizem que eu tô Dizem, dizem, dizem que eu tô Música e famesiaras.com, o encontro de gerações Música e famesiaras.com, o encontro de gerações